Fala galera, eu sou a Thaís, trazendo mais um vídeo pra vocês. Pessoal, hoje a gente está aqui em uma casa que passaram pra gente, né Tiago? É isso aí. Nessa casa aqui, o filho matou o próprio pai, né Tiago? Cara, sinistra, hein cara? O filho chegou um dia à noite em casa e o pai estava batendo na sua mãe. Ele não gostou da cena, né Tiago? Como nenhum filho ia gostar, pegou a própria arma do pai, a própria espingarda, atirou no seu pai. O pai levantou e foi pra cima dele, ele atirou de novo, Tiago. Deu dois tiros, né? Dentro do olho do pai. E diz que esse local depois ficou assombrado. Eles se mudaram daqui, né Tiago? Sim. Porque os vizinhos daqui, a cidade, ficou tudo contra ele. Ficou revoltado. Ficaram todos revoltados, então eles tiveram que sair daqui do local. E arrendaram as terras e a casa ficou abandonada, ninguém mais morou aí. Isso. E diz, o pessoal que planta aqui, diz que escuta barulho aqui dentro dessa casa, de gente brigando, Tiago. Ah, escuta barulho de gente brigando. De gente brigando. Então hoje a gente veio aqui pra conhecer o local, né Tiago? Isso aí. Ver se realmente a gente achava, a gente achou. Mas olha o jeito que tá. Cara, pessoal, não dá nem pra acreditar, mas a casa tá aqui, ó. A gente conseguiu ver um pedacinho ali, né Tiago? Então a gente vai tentar entrar aí dentro, não sei se a gente vai conseguir. E Thaís, o cara era próprio pai, não era padrasto, era pai, né? Não, era pai dele. Mas disse que o pai dele já era ruim, Tiago. Só que num dia ele chegou e ele tava batendo a mãe dele. Disse que a mãe dele já tava até desacordada nessa noite. Pessoal, eu não vou deixar a minha opinião, mas eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aí no comentário. Vocês acham que o filho é culpado ou não por ter defendido a mãe ou por ter matado o pai? Deixa nos comentários aí, pessoal, pra gente. Eu acho que assim, não é fácil, né Tiago, ver uma pessoa batendo na sua mãe, o pai ali, o próprio pai batendo na sua mãe. Mas assim, chegar num ponto de tirar a vida do pai também é complicado. Mas a gente não deixa a nossa opinião, pessoal. Isso, a gente vai aí dar uma olhada no local. Já se inscreve no canal, deixa aquele like, ajuda a compartilhar e bora pra mais essa aventura. Pessoal, não sei se vai dar pra ver, mas a gente viu um pedacinho da casa ali. Vou ver se eu puxo um zoom depois. Parece que tá até sem telha ali. É. Vamos lá, Thaís. Será que a gente consegue entrar, cara? Vamos rodar. Vamos rodear aí pra ver. Ó, não tem nem uma alavanção aqui. Não tem, pessoal, ó, só mato, mato. Aqui, ó. Tem, hein? Dá pra ver, ó. Ela era verde. Aí, pessoal, ó. Olha o muro. Cara, e olha como que tá esse mato aqui, galera. Isso aqui tomou conta da casa. Ai, Tiago, tem um alavanção aqui, ó. Tem, hein? Será que dá pra entrar aqui, cara? Nossa, velho. É de bicho, hein? Tem que ir de uma vez, porque... Ficar enrolado. Tem acesso à casa? Não sei. Galera, ó, tem um... Tipo uma blusa aqui, cara. Não sei se era de algum deles. Tô indo aí. Ó, caiu até um muro aqui, ó. Cara, caiu um muro mesmo. Será que a gente consegue entrar? Tá aí. Tá, mas a gente vai vestir o lá também. Será? Cara, olha aí, pessoal. Tô com medo de rodear aqui. Tô com medo de cobra, velho. Tô com medo. Mano, galera, olha isso aí, cara. Vocês tá doido. Tô com medo de pegar do sacão. Verdade, hein? Ó, tem uma porta ali, ó. Será que dá pra... Vamos lá. Pessoal, vou deixar pra mostrar a casa lá dentro pra vocês. Tô com medo de pular uma janela dentro. Deixa eu tentar ver o que tem ali. Ó, aqui não dá pra rodear, ó. Tá perigoso. Ele tem um mato. Vamos pular a janela aqui. O que que é isso aqui, Thaís? Não sei. Você tá fazendo uma ideia? Não, não tem nada. Aí, Zó, tem uma coberta aqui. Que susto, cara. Eles chegaram o caixa de abrilha aqui, pessoal. É? Entendeu? Ó, esse aqui já faz tempo que tá aqui, ó. Será que nós vamos conseguir pular aí, Thaís? Ó. Ó, a caixa de água era aqui, Thaís, ó. Sim, olha aqui, ó. Tem uma pia. Aonde? Ó. Aqui era a hora de lazer, Dedos. Aqui era o rachimaceiro. Uma casa boa, né? É. Cara, vamos pular a janela? Que eu acho mais fácil a gente pular a janela do que rodear aqui, ó. Tô com medo. Olha o rachadão. Tomar cuidado dessas paredes cair, cara. Isso aí tá tudo rachado. Ó, aqui era um baral, pelo jeito, ó. Ou aqui era o negócio pra tampar, Thaís. Aqui era pra tampar. Vou botar um ferro aqui, galera. Será que dá pra dar isso pro lado aí? Dá sim. Você consegue? O Thaísão tá no pique. Olha. Olha lá. Acho que pra época, pra época, Thiago, isso aqui era uma casona. É, ó. Aqui tem piso em tudo, pessoal, ó. Eu acredito que aqui seja a cozinha. Sim. Mas não tem enganamento, não tem nada. Toma cuidado com o prego, hein, Thaís. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Ah, Thiago, vem aqui, ó. Vamos começar por aqui. Vamos ver. Aí, faz parte. Tá, Thiago, aqui é a garagem. É. Olha como que tá o mato lá, ó. Mas aqui seria a garagem. Então entra por aqui, né, Thiago? Vem por aqui, ó. Pra o pessoal entender como que é. Ó. Aqui é a garagem que entra. Aí vem aqui. Fica aqui. Aqui tem um tombo que sai fora pra garagem. Devia ser a dispensa. Eu acho que é lavanderia. Porque, ó, tem um encanamento bem lá no canto. Eu acho que... Ah, lavanderia mesmo, pessoal. Eu acho que é tanque. Vou tirar mais perto pra vocês verem. Tanque. Uma janelinha aqui, ó. E aqui... Lá tem outra porta também, você viu, né? Tem. Ali, ó. Uma ali, mas nada por dentro. Aí aqui eu acho que é da cozinha. Ah, lá o encanamento, ó. Da cozinha, ó. Ah, lá na janela, né? Uhum. Aqui, pessoal, ó. Pra vocês entenderem. Aqui era o encanamento, ó. Era a cozinha, então. Porque geralmente onde tem pis nas paredes é cozinha. Ou o botão, né? Cara, olha como que esse... Essa madeiramento tá muito velho. Sim. Aqui, Tiago, eu acho que era a sala, ó. Que daí entra lá pela garagem também, ó. Olha o roda-pé, Tiago. Roda-pé era de madeira. Roda-pé era de madeira, cara. Aqui um quarto. Olha isso aqui, ó. Ó. Nossa, Felipe. Ele vai ficar fora do cartão. Esse aqui devia ser o dos pais, né? Sim. E onde será que ele morreu? Que ele matou? Não, não sei, cara. Tá, foi no quarto, na cozinha. Isso daqui, pessoal, quem passou essa lenda pra gente foi um morador da cidade mais próxima aqui. Diz que é bem conhecida essa história, mas diz que faz muito tempo que aconteceu isso. Depois que eles se mudaram daqui, ninguém mais sabe pra onde eles foram. Eles não apareceram mais aqui, não sabem o que aconteceu, se já morreram, se não. É porque, na verdade, os vizinhos ficam revoltados também, né, Thaís? Falaram que se vê se ele ia linchar e ele tem um tempo, hein? Foi uma história muito triste. Deixa eu ver. Olha o tanto de terra aqui dentro. É, pessoal, quem quiser ver o que tem ali dentro da porta, tem isso aí, ó. Entra. Ó, aqui era o espelho, ó. É. Ali era o... Roubaram toda a janela, né? Não sei se roubaram, não. Você viu o piso do jeito que era ali da sala? Sim, ó, pessoal. O jeito que tá o piso aqui diferente, ó. E aqui já é o piso, ó. Cara, mas é muito ruim o acesso aqui, Thaís? Ó, o quarto aqui, ó. Esse quarto deve ser o do... É menor, deveria ser o do filho, ó. Do filho. Tiago, quantos anos será que tem um filho já, hein? Ah, é. No criança não deve ser, né? Eu acho que tem uns 18 anos pra mais aí, né? Eu acho que é por aí, tá aí pra mais. Vai ir pra mais. Porque é menor do que isso, eu não sei. Ah, não sei se o pai ensinou a tirar, né? Não sei. O dia que a gente for vir aqui à noite, Thaís, a gente vai fazer o split box, tentar descobrir essa história mesmo, né? A gente tem essas perguntas. Vamos ali na frente, só pra dar uma olhada como que tá ali? Vamos. Ó, aqui então era outra porta que ia entrar pra sala. Isso. Aqui, pessoal, ó. Que era outra porta que entrava pra sala. Tá por um mar. Lá tem outra construção, parece que é uma casinha de cachorro, ó. Ah, é verdade, pessoal. Lá tem a casinha de cachorro ali, ó. Ah, por aqui que seria a entrada, mas não dá, ó. Olha aí. Tendo em condições. Ó, pessoal. É uma floresta, cara. Ó. Meu Deus do céu. Não tem como. Falou assim, ah, eu vou passar por aqui, vou ali. Não tem como. Não dá. Isso aqui faz tempo que tá assim, não tá aí. Vale. Caraca, né? Pessoal, então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muitos comentários aí se vocês gostaram. Quiser que a gente volta aqui à noite, né, Tiago? Fazer a investigação. Porque eu não sei. Tiago, será que realmente tem alguma coisa aqui nessa casa? Não sei. Vamos deixar pra vir de noite, né? Aparentemente, assim, de dia tranquilo. Isso. Não sei como que é à noite. Mas deixem nos comentários se vocês quiserem mesmo que a gente volta aqui. A gente volta e faz a investigação pra vocês. Tá isso. Só que eu vou falar pra você. De noite. Ó, é de dia, né? A gente tá vendo tudo. Mas de noite, no meio desse matagal aqui, que a gente quase não consegue nem entrar, tem que pular janela, é outra coisa, cara. Uma que a gente tem medo de bicho, né, cobra, essas coisas de acontecer, que é o acesso pra gente chegar até aqui. E outra, chegando aqui, o medo dos espíritos, né, se tiver. Então, se precisar correr, não tem como correr. Cara, vai ser complicado. Mas eu topo, hein? E você? Eu também. Se o pessoal quiser, mas quem tem que querer é eles, né, nós? Isso aí. Então, se vocês quiserem, deixem aí no comentário que a gente volta aqui, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilha aí pro pessoal, pros seus amigos aí, pra ver mais essas exploração, beleza? E obrigado por você assistir até aqui. E é nóis. Tamo junto. É, fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.